O Rogério, você está com uma novidade, um Amarone de Lavalpolicella, bicho? Onde é que você arrumou isso aí? Esse aqui é um produtor novo, acabou de chegar, um produtor do Vêneto, tem Amarone e tem os vinhos básicos. Tem o Rosso, do Rosso e o Amarone. Mas é custo-benefício bom, é? Custo-benefício. Porque normalmente é muito caro esses vinhos do Vêneto, isso aí, quanto é que vem, que faixa? R$170,00 de dúvida. É mesmo, é? Um Amarone na faixa de R$170,00 e com essa qualidade, é fantástico. E ele tem outras coisas também, você me falou. Tem o Rosso, tem o Pinot Grigio, tem a linha de outras uvas que eu não me recordo agora, mas são oito itens. Que barra, vem de que preço? Começa na faixa de R$30,00 e vai até R$170,00. É mesmo, é todos com qualidade? Todos com qualidade. Garantia da Havan, a Havan garante? É, o Havan garante, com certeza. Eu vou divulgar, hein? Pode divulgar. Obrigado, Rogério. É, a gente tomou pra... 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 Obrigado.